Achei você, Alien! Com licença, tô passando. Peguei! Ai, que osso. Perdemos ele. Me desculpem, agentes, mas eu acho que não estou entendendo muito bem essa história de tirar férias. É porque tem um Alien tirando férias aqui, senhor. Um Alien? Aqui? Nas minhas férias? Desculpa por não ter te contado antes. Queríamos muito que você curtisse suas férias. É que você está sempre trabalhando demais por todo mundo, senhor. Estou emocionado. A verdade é que eu não vejo um Alien de verdade há muito tempo. Mas eu tenho uma ideia. Ajudo vocês com um Alien logo depois que eu tirar as minhas merecidas férias. Que ótimo! Relaxante. Que legal! E agora o Sargento Fluffy Vandermeer está aqui para ajudar a salvar o dia. Pets do Universo reunidos para salvar a Terra. Ele está ali! Ele quer pegar um traje espacial. Eu não vou deixar! Obrigada, Sargento. Cuidado! Ah, esse Alien é bem espertinho, hein? Onde vai estar esse tubo? Minha sala agora. Ficou pessoal. Se esse Alien acessar o meu computador, vai ter todas as informações dos posts. Ninguém se mexe. O Alien pode estar escondido em qualquer lugar. É a caneca de melhor sargento do mundo que eu te dei? Esse presente não foi de todos nós? Foi isso que eu quis dizer. Alguém vai se mexer aqui antes do Alien se mexer? Binky, você sabe o que fazer. Prontinho. Eu acho que essa concha é mais do seu tamanho. Nós temos que mandar esse amiguinho para uma praia de verdade. Pode deixar comigo, Binky. Essas férias foram muito loucas. Vamos fazer isso de novo qualquer hora dessas. Vamos brincar mais amanhã ou outra partida de voleibol. Que tal?